E acabou de sair a atualização para o painel da Urban 150, para você que é proprietário, está aí aguardando definição, atualização oficial, chegou o momento, eu vou te mostrar aqui a atualização, vou te mostrar aqui o passo a passo, você vai poder fazer aí na sua Urban e atualizar o seu painel, tem aquela questãozinha chatinha né, toda hora que você liga a moto tem que passar de milhas para quilômetros por hora, teremos agora idioma em português, enfim, para você que está aí aguardando, para você que já comprou a moto, acho que já foram mais de 500 Urban vendidos aí pelo Brasil, de fato a Scooter está fazendo um grande sucesso né, quem comprou a Scooter, quem vai na loja conhecer a Scooter, se apaixona pela qualidade, pelo visual e tudo que ela traz, além de muito conforto, moto completinha, a gente vai falar um pouco da Urban, já rodei aí bastante com a minha Urban, já fiz a primeira troca de óleo, enfim, a gente vai comentar um pouquinho a respeito da Urban nesse vídeo de hoje, mas antes de mais nada, quero te mostrar aqui a atualização, tá bom? Vem comigo, mãozinha para cima, faz a inscrição no canal, inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro, qualquer seguradora, o link da Payone está aqui embaixo, bora ver a atualização da Urban que acabou de sair, atualização oficial, a atualização chegou através de um PDF, quem passou foi Mr. Thomas Medeiros, diretor da Shinerai, eu quero compartilhar com todos vocês a partir de agora, tá gente? Não fiz ainda na minha moto, não tive tempo, recebi aqui no dia 6, tá vendo a emissão? No dia 6 de agosto de 2024, atualização número 006 de 2024, boletim técnico, então vou fazer aqui na minha Scooter e depois eu coloco um videozinho lá no Shorts, posto lá no meu Instagram também, mostrando para vocês como que ficou, tá gente? Então nós temos aqui o procedimento de atualização do painel digital, todo o passo a passo, tudo explicadinho, esse PDF vai ser encaminhado para vocês aqui através das minhas redes sociais, tá bom? Nós temos aqui um detalhe muito importante, nunca desligar o painel da sua Urban durante a atualização, é o primordial, se você fizer isso no meio da atualização você pode danificar o seu painel, então muita calma nessa hora, verifique lá o nível da sua bateria, se for preciso, deixa até a moto ligada, tá? Não é preciso deixar a moto ligada, mas não sei como é que está aí a saúde da sua bateria, se você está rodando muito, se a bateria pode descarregar, enfim, se a moto está parada há muito tempo, corre o risco, né? De você deixar ali a ignição ligada, a farol acesa e vai que a bateria dá aquela riada, não sei como é que você está andando, se você está carregando a bateria, se está rodando bonitinho, é importante que o painel não desligue durante a atualização, e aí você vai seguir o passo a passo, vai baixar o aplicativo, tem o QR Code, tá vendo? Tudo explicadinho, tudo bonitinho, você vai poder ler essa atualização com muita calma aí na sua casa, tá? Se porventura tiver alguma dúvida, chame uma pessoa que tenha um conhecimento um pouquinho mais técnico para gerar ali uma rede, um Wi-Fi no seu celular, para você gerar esse arquivo para o painel da sua Urban, não é difícil, tá gente? Mas tem que ter um mínimo de conhecimento aqui de celular, de rede, enfim, para você abrir ali o seu Wi-Fi, gerar um Wi-Fi pelo seu telefone, conectar com o painel da Urban, se você já está por dentro de tudo isso aí, você não vai ter dificuldade não, tá? Mas se você é um cara que não saca muito aí dos paranauê, das coisas mais modernas, chame um coleguinha que tenha mais facilidade com as ferramentas digitais para eu atualizar a sua Urban sem problema nenhum, tá certo? Então, esse aqui é o boletim técnico oficial emitido no dia 6 de agosto de 2024, vou deixar disponível através de links aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Vai estar lá, principalmente no meu grupo do Telegram, que o arquivo fica ali, independente da hora que você entrar no grupo, o arquivo vai ficar disponível, tá? Principalmente no grupo do Telegram, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, vou colocar na comunidade do Zap, vou colocar também lá no meu canal de transmissão no Instagram, Todos os grupos do Zap aqui da Shinerai também vão ter esse arquivo de atualização da Urban, e eu quero pedir a você, né, que conhece proprietários de Urban, que de repente não viram ainda o vídeo, compartilhem esse arquivo oficial da Shinerai para atualização oficial, tá certo, gente? Então, a partir de agora, vai estar disponível em todas as redes sociais do Bilzinho, fechado? Principalmente no grupo do Telegram, links aqui embaixo na descrição. Qualquer dúvida, você pode me chamar no Zap também, vocês me encontram aí nos grupos do canal Bil Motoka. Lembrando que é fácil, fácil, fácil falar comigo, tá? Principalmente no Instagram ou ainda nos grupos aqui embaixo. São mais de 30 grupos, tem grupo especial da Shinerai, tem da Bajaj, enfim, diversas modas. Se você ainda não faz parte desses grupos, acesse a nossa comunidade. Mas e aí, vizinho, como é que está a sua Urban depois de 3 meses, né? Teve um inscrito que comentou comigo para comentar um pouco a respeito da Urban depois de 3 meses. Eu nem fiz as contas, a gente nem sei quanto tempo que está comigo. Um inscrito disse que era 3 meses, então vou confiar aqui no inscrito que esse lance de data comigo é um negócio bem complicado. Mas estou aí rodando, já fiz a minha primeira revisão, já fiz a troca de óleo. Enfim, moto, excelente, gente. Qualidade de acabamento, qualidade de construção, confortável, suspensão. Só tenho elogios, tá? Parte negativa, parte de observação, de repente, eu diria até a parte do consumo, tá, gente? Que eu estou fazendo na faixa de 30 km por litro, mas sem choro, tá? Sem economizar, sem rodar no modo freira, sem ficar ali com aquela calma toda para ter uma média de consumo de 35. Mas teve um inscrito que fez 37, tá? Então já recebi relatos aqui de um inscrito que fez 37 km por litro com a Urban. Depende muito do relevo da cidade, né? Aqui, por exemplo, vou mais para o interior. Tem muita subida, então eu curto bastante o desempenho da scooter. Ela tem uma velocidade final ali de 115 km por hora, mas ela anda uma barbaridade, gente. Ela sai muito rápido, anda muito rápido. Então é aquela scooter que bebe um pouquinho, mas faz jus ao desempenho, tá? Desempenho excelente, muito conforto, muita tecnologia. Agora com essa atualização de painel, acho que é para fechar aí o que a gente tinha reclamado a Urban, né? Tudo bem, teve aquele reajuste de preço. A moto veio com pressão, inclusive, no seu lançamento. Agora ela teve seu reajuste, mas mesmo assim ainda fica ali uns 8 mil a menos do que a ADV, tá, gente? Aqui na cidade, por exemplo, a ADV está 28 mil reais. Se a sua proposta é uma scooter aventureira, você pode considerar, sim, uma Urban 150, que próximo de uma ADV está com pressão ainda, sem dúvida. Claro que chegou com aquele pressão, botou o mel na boca da criança e aí teve reajuste, né? Estamos aí vivendo um mundo muito louco no momento, mas considere comparar o preço na sua cidade da Urban com a ADV 150 e vai na loja conhecer, tá? ABS de dois canais, painelzão. Quem vê a scooter aqui pessoalmente fala, nossa, que painelzão. Isso tudo, menos 8 mil do que uma ADV, olha que pressão. Então quem está conhecendo a Urban agora e está comparando a qualidade de construção com o preço que está uma ADV, dificilmente você vai querer comprar uma ADV, tá? Lógico, tem os mais conservadores que vão observar ainda o preço da N-Max, que também é muito completa. Cada um, cada um, tá, gente? Se você quer uma N-Max também, sem problema nenhum. Mas passa na loja, dá uma olhadinha. Inclusive o Raul, meu patrocinador, a Top Motos RJ, eles estão com uma Urban para Test Ride. Se você estiver em Cabo Frio, Araruama, naquela região e quiser andar na Urban, ele disponibilizou uma moto para Test Ride, só você vai poder rodar na moto, sentir o conforto da moto. De fato, ela é muito confortável, gente. Muito confortável mesmo. Acho que eu nunca vi uma scooter tão confortável nessa faixa de cilindrada. É praticamente o conforto de Max Scooter numa scooter de 150 cilindradas. Se você é de São Paulo, região lá de Sorocaba ou ainda São Paulo, nós temos aí condições especiais também lá no Grupo CRC, tá, gente? Grupo CRC com condições especiais para qualquer modelo. Inclusive, nesse mês, ele está dando emplacamento grátis para todos os modelos zero quilômetro lá na CRC. Está em emplacamento integral grátis durante o mês de agosto no Grupo CRC 40 anos. Tem ainda a primeira revisão grátis e um brinde surpresa do Bilmotoca na compra de qualquer modelo lá na CRC. Aqui no Rio, o Rauzinho, ele dá primeira revisão, tanque cheio, tem capacete grátis, segunda revisão mão de obra. Então, condições especiais também em qualquer modelo para você aqui do Rio de Janeiro. Lá na Bahia, eu sou parceiro da Megamotos, meu amigo. Megamotos com diversos endereços aí, condições também especiais para você inscrito. Temos primeira revisão, segunda revisão mão de obra, tanque cheio. A Megamotos gosta que você se cadastre pelo link aqui embaixo, tá? Acesse aqui embaixo as informações da Megamotos. Clique no link e se inscreva para você ter as condições especiais sendo inscrito do Bilmotoca. Se não conseguir fazer aqui a sua inscrição, tem gente que clica no link e fala que não está funcionando. Já cliquei várias vezes e vi que estava funcionando, tá? E aí você vai, fala com os vendedores lá da Megamotos, fala com o Pablo, fala quem é inscrito do Bilmotoca, que você vai ter também condições especiais aí em qualquer modelo da Afra ou Xineray 0km lá na Megamotos da Bahia, tá bom, gente? Então, passei aqui rapidinho para a gente falar dessa atualização de painel super importante, muito aguardada. Era um compromisso meu com você, cobrei pra caramba lá o Thomas, sempre pedindo atualização e agora saiu de forma oficial, tá, gente? Então, o primeiro passo aí foi, de fato, concluído. Temos a atualização oficial da Urban 150 disponível aqui em todas as redes sociais do Bilmotoca. Qualquer dúvida, pode me chamar que eu passo no Zap também para você compartilhar com seus amigos. Fique à vontade. Vou fazer a atualização da minha assim que sobrar um tempinho, tá? Estou aqui em maratona de gravações porque semana que vem é uma semana repleta de viagens, tá? Vai ter dia 12 Urubici, Santa Catarina, depois vai ter mais pra frente São Paulo. Ainda volto pra São Paulo depois na outra semana, então três viagens só esse mês. Estou tentando gravar aqui bastante coisa, deixar tudo pronto. Então, não tive tempo ainda de passar lá na minha Urban para atualizar aqui o painel. E teremos muitas novidades durante esse mês de agosto, hein? Dois lançamentos já confirmados. Pode ser que temos até quatro lançamentos em agosto. Desses quatro, dois já estão confirmados. Então, aguardem, tá, gente? Aguardem por mais novidades. Atualizando lá a minha Urban, eu faço um videozinho e mostro pra você no Insta, arroba Bilmotoca, ou aqui no YouTube Shorts também. Tá certo? Sem me alongar mais, comentem à vontade e deixem a opinião de vocês aqui a respeito da Urban 150, dessa atualização, que demorou um pouquinho, a gente ficou em cima lá. E aí o pessoal desenvolveu a atualização certinha. Está aí oficialmente mostrada no canal Bilmotoca a atualização da Urban 150. Beijo grande. Beijo do Bil. Beijo. Beijo.